Vocês são o melhor que o mundo conseguiu produzir a mistura de todas as raças. Aqui, ó, todo mundo tem um pouco de sangue de negro, um pouco de sangue de índio, um pouco de sangue europeu. Nós somos o melhor do mundo, porque aqui somos o povo brasileiro. Está começando a manifestação da Avenida Paulista. Estamos fazendo um esquenta aqui na Avenida Paulista. Agora, meio-dia e 34. Daqui a pouquinho começa o povo a se aglomerar e a lutar pelo Brasil. É isso aí, é o canal Monarquia Livre na cobertura do 7 de setembro. Aí o povo chegando... Quai, seu app de vídeos curtos.